E aí pessoal que segue o OMP, obras e máquinas pesadas, bom ou não? Bom né? Tô vindo com um vídeo aqui atendendo o pedido do Vili Eduardo, grande abraço aí Vili, obrigado por estar no canal, obrigado por comentar, por interagir Tô trazendo aquele vídeo que você pediu, mostrando como que é a marcada, uma estaca deslocada Tô com esse primeiro, depois farei o do subleito, da pavimentação, por enquanto vamos mostrar o da terraplanagem que é o mesmo processo Então segue o vídeo aí, nesse vídeo já tem uma entrevista legal aí com o topógrafo Eliseu E no final da entrevista segue também as explicações como o pessoal tá trabalhando certinho Eliseu explica e eu explico também, tá? Espero que gostem, grande abraço Aí pessoal, topografia aí, o topógrafo Eliseu aí, fazendo a locação onde estaca Vou fazer um vídeo aqui pra explicar como que é feita a locação onde estaca E aí Eliseu, bom dia Bom dia No obras e máquinas pesadas aqui na OMP Quantos anos de topografia aí Eliseu? Ué rapaz, eu tô com 10 anos 10 anos? 10 anos de profissão já Vocês é terceirizado da Topogel, né? Tá contrato da Topogel aí, como é que faz? Qual que é o telefone? Tem que falar com o Divino lá, é 9614-4139 É 62, né? Goiás, né? Isso aí, vamos fazendo um vídeo aqui pra explicar a locação de estaca O pessoal ali tá usando aquele instrumento ali, é um prisma, né Eliseu? Isso, é um bastão com prisma, né? Aham E a estação manda um sinal lá, um laser lá Aham E aí ela calcula o tempo que De ida e volta, calcula a distância e assim com Com ângulo, distância pra Uhum Pra ser, pra Pra seguir o serviço Essa estaca que você tá marcando aí é offset? Offset É uma estaca deslocada, né? Isso, isso, offset Você bate o ponto fixo e aí o que estiver aterrando Mesmo 1.5 lá, no caso que é a rampa de aterro, né? Certo Que é o que a gente tá usando Essa estação que você tá trabalhando é qual? Essa aqui é a 102N É a Tópico, né? Isso, Tópico 102N Fazer propaganda pra Tópico aqui É Quem sabe as mandam patrocínio pro canal, né? E aí a obra, como é que tá o andamento? Ué, tá bom, cara A gente fechou uma medição aí, agora é Dia de medição é correria, né Eliseu? Tá doido, era pra eu ter marcado isso aqui pra isso Os dois dias, mas é assim mesmo, não tem jeito Os dois dias aí você fica por conta do escritório É verdade Ajeitar as... Eliseu, dá uma explicação Como é que faz uma medição lá na caixa primeiro Tirou a primitiva? Explica aí pra eles Isso, primeiro você pega o terreno, né? Sem limpeza, sem nada E aí você faz um primitivo Pra você ter uma base, né? Então em cima daquilo ali Você calcula o que que saiu Você vai depois da caixa escavada Você vai lá, mede E você vê o que que saiu de material É, eu tô falando que o pessoal Passa num corte daquilo Vê aquele tanto de pedra Então gente, só é preciso fazer essa medição Com a topografia Isso Com os instrumentos E assim, a topografia na verdade é o início de tudo, né? É verdade Chegou, você tem que ter uma base pra você trabalhar Um primitivo, bem feito Porque tudo que movimentar de material na obra É É em cima desse... Em cima desse primitivo Isso, é verdade Só com o primitivo Que tem os volumes pra fazer a medição Isso E fazer a empresa receber o pagamento, né? Uhum Eliseu, eu te agradeço por essa entrevista aí Pro Obras e Máquinas Pesadas Foi um prazer É isso aí pessoal Topografia boa, equipe grande E o pessoal manda a gente pro Brasil inteiro aí A topogel É do irmão do Eliseu, né Eliseu? Isso Trabalha com a gente aí há muito tempo Pessoal muito responsável, viu? Grande abraço, fica com Deus Até o favor, um abraço Aí, estamos marcando a terra aqui A comunicação da topografia é... Via rádio Quando o Eliseu falou ponto fixo Ele quer dizer quando a estaca tá acabada É onde a pista seria acabada O subleito, então Tá vendo aquela estaca? Que o auxiliar tá segurando E o outro tá puxando a distância E o deslocamento da estaca Por isso que o offset Tem o nome de estaca deslocada Aí, quando ele vai bater ali, ó O Eliseu já vai olhar no aparelho lá Bom dia, gente Bom dia O Eliseu já vai olhar no aparelho lá E vai passar a cota que ele vai botar na estaca Quanto de aterro que falta No caso aqui seria aterro Mas pra corte é a mesma coisa Ele passou no rádio aí Que aterra 1 e 43 Fazendo esse vídeo em especial Pro seguidor do canal que pediu Aí ele pediu até de subleito Quando a gente vai batendo prego Aí a gente vai fazer também uma de subleito Essa é a estaca 566 Esse é o João Paulo aí Auxiliar de topografia Ele é o Noé Aí vamos puxar aquela ali também Pra ver Aí ele colocou Vai colocar o prisma Na posição que seria a estaca de subleito Acabada 2,25 Que ele está passando É o afastamento Com o afastamento da estaca Ali o gredista começou a comer mosca Ali a estaca Deu um pouquinho fora Um pouquinho fora do aterro Mas nada que atrapalhe Mas tem que ter muito cuidado Pra não acontecer de ficar muito longe E ter que escalonar depois Ele passou o afastamento Agora ele vai passar A quantidade de aterro Aí é posicionado O bastão mais o prisma De novo Pro aparelho fazer a leitura E passar a altura do aterro 167 É o aterro 1,67 5,67 Amém.